Pessoal, aqui quem fala é o Padre François Costa. Todos os dias, como já é costume, rezamos a oração do Ângelos, ou a oração do Anjo do Senhor. Vamos rezar? O Anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos comentar hoje, Hebreus, capítulo 1, os versículos de 5 a 7. Na verdade, no dia de ontem, eu deveria ter comentado até o versículo 6, mas o versículo 4 foi tão forte que eu fiquei apenas nesse versículo, que dizia assim, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou o exédio deles. Hoje o texto bíblico continua a trabalhar esta mesma ideia, o Filho é superior aos anjos. Hebreus, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Leio. De fato, a qual dos anjos disse Deus? Tu és meu Filho e hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei Pai e ele me será Filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara, tornei ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Quanta coisa maravilhosa sobre o Filho superior aos anjos. O texto bíblico cita, em primeiro lugar, outro texto bíblico, só que do Antigo Testamento, Salmo 2, versículo 7. Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Mais uma vez, fica claro que o Filho é Filho natural. Jesus Cristo é Filho natural do Pai. Nós somos filhos adotivos. E depois, continua fazendo perguntas. Ou, a qual dos anjos disse Deus? Eu lhe serei Pai e ele me será Filho? E continua. E ao introduzir o primogênito no mundo, adorem-no todos os anjos de Deus. Os santos anjos têm a sua alegria em servir a Deus. Em servir o Verbo encarnado. E também em servir a todos aqueles que servem a Deus. Tornem ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Vento. Porque os anjos têm muita rapidez. Onde é que o anjo está? O anjo está aonde ele age, aonde ele atua. E, além do mais, como faz por amor, é como chama de fogo. Esses ministros de Deus, que são os santos anjos, são como ministros de fogo. Queria falar um pouquinho mais sobre a devoção aos anjos. Ela é muito importante para nós, os cristãos. Se percebe que, no Novo Testamento, os cristãos tinham essa devoção, esse amor aos santos anjos. Não sei se vocês se lembram, naquele texto belo dos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro está preso, os cristãos estão rezando insistentemente por Pedro, que se encontra numa situação muito difícil. Então, quando o anjo liberta Pedro da prisão, ele é guiado por aquele personagem misterioso, que era um anjo. E, quando ele chega na casa onde os cristãos estavam reunidos, uma seguidora de Cristo, uma discípula de Cristo, cristã, como Pedro, vai anunciar aos demais irmãos que é Pedro. E os demais cristãos dizem que ela está equivocada, que não seria Pedro, porque Pedro estaria na prisão, e que certamente seria o seu anjo, seria o anjo de Pedro. Vejam só que consciência, tinha os primeiros cristãos sobre os santos anjos. De tal maneira que, inclusive, como se pode perceber, eles acreditavam que os anjos se transformavam em... se transformavam em... é como que imitando, se transformavam nos seus defendidos, imitando os seus defendidos. Por isso, a questão aqui não seria Pedro, mas seria o anjo de Pedro. Que coisa tão convincente perceber que São Pedro tem um anjo e que os cristãos peçam a que o próprio anjo de Pedro se disfarça em Pedro. Eu queria aconselhar a todos vocês essa devoção aos santos anjos, especialmente ao anjo da guarda de vocês. Dizer todos os dias aquela oração bonita que nos ensinaram na infância, né? Santo anjo do Senhor, miseroso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vejam só, nós temos um amigo grandioso, poderoso ao nosso lado, mas muitas vezes não damos atenção a esse nosso amigo. Ele está exatamente para cuidar de nós, para nos proteger, para fazermos favores, e nós não lhe damos a atenção devida. Além do mais, conhecemos o nome de três anjos poderosos e sabemos que estão a serviço do povo de Deus, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E às vezes tampouco aproveitamos do poder desses santos anjos que estão sempre ao nosso lado. Eu acredito com uma parte da tradição da igreja que, no caso dos sacerdotes, além do anjo da guarda, temos também um outro anjo, uma espécie de anjo da guarda, um segundo anjo da guarda, que seria o nosso arcanjo ministerial, aquele que nos ajuda no nosso ministério sacerdotal. Isso aparece em um padre da igreja, aparece em São José Maria Escrivá, e muitos piedosos sacerdotes acreditam nessa realidade. Não temos assim, não encontram assim o fundamento bíblico forte para essa tese. E, no entanto, não custa nada a Deus colocar, por exemplo, São Miguel para cuidar dos seus sacerdotes, já que ele é padroeiro da igreja e é o chefe dos exércitos celestes. Enfim, né, esses arcanjos podem estar também muito unidos ao serviço ministerial dos padres. Depois, também, imaginem como na Santa Missa, imaginem porque é a mais pura realidade na Santa Missa, o altar está circundado de santos anjos que adoram o Deus três vezes santos. Penso que, especialmente naquele momento em que nós rezamos aquela oração angélica do Serafis, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Céu e a Terra, proclamo a Vossa Gloriosana. Nas alturas, especialmente nesse momento, os santos anjos tornam-se presentes. Podemos rezar o terço com o nosso anjo da guarda, podemos assistir à missa com o nosso anjo da guarda, podemos fazer as nossas orações em companhia do nosso anjo da guarda, sabendo que eles são como ventos que são prontos para fazer a vontade de Deus, são alados no sentido de que realmente o anjo está presente onde ele age, chama de fogo, como diz a epístola aos hebreus, porque são realmente inflamados no amor de Deus. E esse amor de Deus nos move a fazer tantas coisas belas por Deus, pela sua glória, pelos seus protegidos, pelos fiéis, enfim. A igreja, nós membros da igreja temos que ter muita consciência da função dos santos anjos, porque realmente são maravilhosos. Isso sim, sempre inferiores ao Filho de Deus, como diz a carta aos hebreus, devem adorar, devem adorar Deus, devem adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ainda eles nos ensinam essa adoração em espírito e em verdade que Deus quer que nós façamos. Portanto, seja devoto do teu anjo da guarda, seja devoto dos santos arcanjos, sabendo que todos eles e nós, juntamente com eles, estamos em união para adorar o Deus três vezes, santo, único, Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Não se esqueça, a partir de hoje, de rezar todos os dias a oração ao teu anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que oração ao glorioso São Miguel Arcanjo, bonita também, por isso vale a pena recordá-la mais uma vez. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ascelhadas do demônio, ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardadom, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Amém. 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 Amém.